TV Rugido O canal da família Rubro Negra Fala rapaziada da TV Rugido, aqui quem tá falando? Eu mesmo, Arthur Toscano, e estamos aqui mais uma vez para fazer o meu palpite, a minha análise da partida entre esporte e Flamengo. Partida que acontece aqui no Rio de Janeiro, em Volta Redonda dessa vez, não vai ser no Maracanã, porque estão organizando o gramado. Partida que acontece em Volta Redonda, às 4 da tarde desse domingo. Vai ter transmissão aberta aí para todo mundo, então quem quiser acompanhar vai ser tranquilo. Mas antes de eu falar disso tudo, dar meu palpite, a minha análise do que pode acontecer ou não nessa partida, se inscreva no canal, dê o like, compartilha para geral, pega o link aqui do vídeo, joga aí nos grupos de WhatsApp para ajudar aqui o canal, beleza? Ah, e outra coisa, opção nova, vire membro, vire membro aqui do canal da TV Rugido. Agora aberto aí para vocês. Vire membro e tenha vários benefícios aqui no canal, beleza? Vamos nessa falar, esporte e Flamengo. Podemos esperar do esporte uma partida muito reativa, vai ter que sair muito para jogo nos contra-ataques, já que o Flamengo tem o segundo melhor ataque da competição. Por outro lado, o esporte tem a melhor defesa junto com o Atlético Mineiro. Vai ter que trabalhar muito bem essa bola no ataque, se quiser sair com o resultado, porque não vai ser tantas alternativas para o esporte conseguir o resultado, já que o Flamengo é uma equipe muito bem entrosada e muito bem trabalhada. Claro, fora também a qualidade técnica dos jogadores que ele tem. Só que o Flamengo não vai contar com Gabigol, Diego, Thiago Maia, René, vários desfalques e que são muito importantes. O principal destaque é o Gabigol, porém o Pedro, que durante toda a semana era dúvida, foi relacionado para o partido e vai jogar contra o esporte sim, mas o problema é ir para a defesa do esporte, que vem bem sólida no campeonato. Por parte do esporte, o esporte perde o atacante André e o atacante Everaldo, e o lateral Everton. Os três por conta de contusão, mas nada preocupa, foi o que disse o esporte. Esses três jogadores não vão fazer falta, na minha opinião, já que não vinham tendo uma atuação muito boa. André vinha muito disperso nas partidas, não vem fazendo gol, Everaldo muito menos. E o Everton, que acabou de chegar, ainda está se entrosando, se firmando na equipe, ainda não teve seu tempo, ainda está voltando. Então, esses desfalques aí não vão cumprir muito, na minha opinião, mas vão fazer falta sim, com o André principalmente, que viraria a opção para o segundo tempo. E sobre a equipe titular do esporte, o esporte deve repetir sim a mesma escalação, acho que Everton, Felipe e Hernandes, que vão estar sim no banco, vão virar a opção para o segundo tempo. Eu não sei se o Everton Felipe pode ser titular, já que tem essa questão do Everaldo não for para jogo, já que ele não viajou por conta de contusão, o Everton Felipe tem uma possibilidade sim de ser titular. E a gente vai ter que esperar aí a divulgação da escalação uma hora antes da partida, beleza? Agora podemos falar de Humberto Luzer, o que Humberto Luzer não pode cometer de erro nessa partida. Humberto Luzer não pode demorar muito para substituir os atacantes, principalmente, já que essa partida vai demandar muito desses atacantes, tanto na questão de marcação, de eficiência no ataque, de chutar no gol, de correr. Essa partida vai ser complicada para os atacantes e o Humberto Luzer tem que saber a hora certa de mexer. Porque no último jogo contra o Bragantino, foi muito diferente disso que eu estou falando de mexer rápido, já que ele esperou os 39 para mexer no time. Isso foi algo bem errado que poderia ter sido antes, né? Para dar um gás novo na equipe. Então ele vai ter que acertar, cara. Ele vai ter que botar os atacantes, botar Trelles, botar o próprio Everton Filipe, caso não seja titular, no tempo certo para que não ocorra um desgaste dos jogadores. Porque vai comprometer dentro de campo, e esse jogo principalmente, que é muito complicado, que o esporte não pode perder chance. Humberto Luzer tem que mexer certo. E é o que a gente espera, né? Já que ele vem tendo uma sequência muito boa, quatro jogos sem sofrer gols, uma consistência muito forte na questão defensiva. E o que tem que acertar é o ataque. Isso mesmo, que não vem saindo gol. Beleza, rapaziada? Vamos agora falar do palpite da rodada. E o meu palpite para essa rodada, esporte Flamengo, 16ª rodada do Brasileirão. O esporte a melhor defesa. O Flamengo o segundo melhor ataque. Vamos lá, o Flamengo cheio de desfalques. O esporte com força máxima. O esporte vence. O esporte vai conseguir uma grande vitória. Vai conseguir o resultado. O campeão de 87 vai vencer essa partida. O esporte vence essa partida por 1x0. E sabe com gol de quem, minha torcida? O esporte vence com gol de Everton Felipe. O Juvenil faz um gol. Faz o gol da vitória. 1x0. No contra-ataque ali no segundo tempo. Quando ele estiver entrando. Gol. 1x0. Vamos torcer para que isso aconteça. Eu estou sentindo aí numa vitória. Um crime aí em volta redonda. O esporte vai vencer sim, na minha opinião. E deixa o seu palpite aqui, torcedor. Aqui no comentário, aqui embaixo. Deixa o seu palpite. Se o esporte vence. Se o esporte perde. Se o esporte pata. Deixa aqui nos comentários para eu saber também. Beleza? Antes de eu encerrar aqui, rapaziada. Compartilhe aí. Se inscreva no canal. Dê o like. Ative o sininho. Seja membro da TV Rugido. Que agora está disponível para você ser. Apenas R$4,99 por mês. Você ser membro aí. Tem vários benefícios. Tem a sua mensagem destacada nas lives. Quando você comentar. Então é isso, rapaziada. O esporte vai vencer sim. Eu estou sentindo. E eu quero saber agora de vocês. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! TV Rugido O canal da família Rubro Negra